Aparecida foi a cidade escolhida em Goiás para o encontro promovido pelo governo federal para que a sociedade aponte as prioridades e necessidades da população para serem incorporadas no plano plurianual, o PPA participativo de 2024 para 2027, ou seja, para que as principais demandas cheguem de fato à população. O chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, vieram para ouvir os pedidos de diversos representantes da sociedade. Nós temos que mandar um projeto de 31 de agosto para o Congresso Nacional com as diretrizes, objetivos, metas, indicadores, programas que foram colhidos no PPA. Ele tem que ser, pela Constituição, aprovado pelo Congresso Nacional até o final do ano, é lei. E a partir daí, ele vai, de alguma forma, direcionar o orçamento de 2024 até 2027. As propostas levadas na plenária devem ser registradas no site Brasil Participativo. Quem não for nos eventos presenciais, pode fazer sugestões na plataforma. Dá, por exemplo, para escolher até três programas de governo que julgar mais importantes para cada região, entre outras. Nós vamos em todos os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Hoje é a 14ª plenária que nós estamos fazendo, então é o 14º estado que está recebendo a caravana do PPA. E tudo isso culmina para a participação das pessoas, de qualquer cidadão, na plataforma digital, que é o Brasil Participativo. O prefeito de Aparecida deu exemplos do que pediu para o município. Nós temos problema de asfaltamento, de criar uma maternidade, criar um centro oncológico na nossa cidade e ser mês, nós precisamos muito. Então a nossa demanda está ligada na saúde, na educação e na infraestrutura. Durante a entrevista coletiva, a reforma tributária proposta do governo federal, que deve acabar com tributos como o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um imposto sobre operações com bens e serviços, o chamado IBS, e que atualmente gera muita polêmica entre o setor produtivo. E os estados também entrou em pauta. O IAS tem que se preocupar, a gente tem que fazer a gestão, tem que fazer a discussão regionalizada mesmo, no sentido de ver de que forma nós estaremos compensando estados como os nossos. Agora, deixar bem claro que essa pauta, ela está no Congresso Nacional, o Poder Executivo, o presidente Lula, os ministros darão suporte e ajuda para que estados não percam, mas é uma pauta que está sendo tratada no Congresso Nacional e está apenas começando. Por isso que Mabel falou, mas nós ainda não tivemos a discussão, é que o relatório ainda não foi apresentado, foi um anteprojeto apresentado e todas as categorias, todos os estados serão chamados. Esse é um tema complexo, é um tema necessário para o país, é um tema que eu estou muito otimista, Simone, eu acho que vai ser aprovada, agora tem que ser tudo no tempo certo, de forma transparente, envolvendo todos os setores da sociedade.